A Brasília conversará ao vivo com a correspondente do Grupo Meio Norte de Comunicação na capital federal, jornalista Raniele Veloso, que hoje tem uma convidada para ser entrevistada aqui pela gente, que é a senadora, a senadora Zenaide Maia, é isso, Raniele? Boa tarde, Erika Arvalho e a todos que nos acompanham ao vivo, Direto de Brasília. Exatamente isso, a senadora é relatora de um projeto de lei que tem sofrido uma certa pressão externa para que seja aprovado aqui no Congresso Nacional, que é o que estabelece o piso da enfermagem. O autor desse projeto de lei é o senador Fabiano Contarato, com quem a senadora Zenaide Maia teve uma reunião já na semana passada para definir os rumos de tramitação desse IPL. Boa tarde, senadora Zenaide Maia, muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada, Raniele, a todos que estão nos assistindo na TV Leio Norte, o prazer é meu falar sobre o PES 25 e a 4. Muito obrigado, senadora, por conversar conosco. A senadora é aqui do PROS do Rio Grande do Norte, né, Potiguar. Seja muito bem-vinda. Pois não, Raniele? Bom, senadora, eu começo perguntando porque, como eu falei, há uma certa pressão dos conselhos de enfermagem que vêm ao Congresso, a gente percebe essa movimentação, pedir apoio aos senadores para aprovação desse projeto que está um pouco enterrado nesse momento. A senhora, como relatora, que participa das negociações, o que está impedindo o avanço desse projeto? Olha, bem, o que o presidente do Senado tem nos informado, tinha que ter, na última sexta-feira que a gente esteve a reunião do Colégio de Líderes, porque a gente tem pressa em pautar esse projeto. Eu não tenho dúvida que, se a gente pautar esse projeto de lei, a gente não vai. Porque o que o pessoal de enfermagem quer, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares e parteiras, é justiça, gente. Tem enfermeiros ganhando um salário mínimo. Isso é um absurdo. Então, tem que ter um piso para essas categorias. Então, o que eu quero dizer, tem muitas vezes, não, mas é inconstitucional, não é, gente. O que eu quero dizer, no inciso 5 da Constituição, já diz que os trabalhadores podem sim reivindicar o piso e compõem a complexidade e a extensão do trabalho desses trabalhadores. Ora, gente, se a gente for falar sobre complexidade e extensão, a enfermagem está em todos os momentos. Da hora que nasce, eu devido que tem algum brasileiro que não tenha precisado da enfermagem, porque é da hora do nascimento até a hora do óbito. A enfermagem está ali. A enfermagem, Daniela, é 70%, no mínimo, da força de trabalho de qualquer instituição de saúde. E a pandemia apenas estancarou, mostrou à sociedade a importância desses trabalhadores. E eles, por exemplo, o que me pergunta a falta é porque a Confederação Nacional dos Municípios, os hospitais privados, estão dizendo que não tem condições de pagar certo, e tem também a redução da carga horária. Nós temos redução de carga horária, de assistência social, nada mais justo em outras categorias, e a enfermagem, se for na iniciativa privada, são 44 horas semanais. Então, por que a pressa da gente aqui? É porque nesse momento que a gente está em calamidade pública, que as sessões são à distância, não precisa passar por outras comissões. A gente tem só uma relatoria, que é essa que a gente está em plenário. E digo mais, quando eu disse que não tem de outilhar, a gente tem, mesmo sem esperar a reforma tributária, nós temos dois projetos de lei nesse país que podem ser revogados. Esse é justo, não vou diretamente com a enfermagem. Aumenta o recurso dos estados e municípios. Eu digo pela lei 92, 49, de 1995, que passou a valer a partir de 93, que liberou e gerou o discorso sobre lucros e dividendos. Nós temos 21 mil pessoas no Brasil, pessoas físicas, acionistas de grandes empresas, que têm limpiado de 300 mil reais por mês. Isso dá uns 120 bilhões de anos. E isso, o imposto em Rússia, é uma das fontes do fundo de participação dos estados e de municípios. A gente está falando aqui, se revogar essa lei é para o imposto, isso não pode fazer, mas pode aumentar os impostos dos estados e municípios. Tem outra, que é para o incidente, foi de dezembro de 2017. Eu acho essa gravíssima. Lembra da MP de 1 milhão? Que isentou as petroleiras estrangeiras que atuam aqui na exploração de controle no Brasil, isentou imposto de renda, imposto de renda, imposto de industrializar, tudo isso com 25 anos. Isso é um recurso que iriam para os estados e municípios. A gente não precisa fazer uma reforma tributária. Se a gente conseguir revogar esses dois projetos de lei, não muda a Constituição, a gente vai aumentar o apoio de recursos para os estados e municípios. E com isso, eles vão poder pagar um salário digno para essa reforma de lei, que tem tudo a ver com a vida da lei em todas as instâncias. Senadora, estamos conversando com a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte. Queria falar agora da CPI da Covid aí no Senado. Como é que a senhora tem acompanhado as declarações dos ex-ministros, notadamente do ex-ministro Eduardo Pazuello? Parece que ele está tentando blindar o presidente Jair Bolsonaro. Será que ele vai ser bem-sucedido nessa aparente missão, senadora? Eu queria dizer, Rania, que eu não sou membro da Covid, mas eu, como senadora, posso participar e ter participado. Eu sou médica em tecnologia. E a gente, eu não vejo como essas pessoas não serem condenadas por quase meio milhão de mortos. Eu lhe garanto que a gente teria menos da metade disso. Se tivesse aceitado que a doença era grave, que tinha transmissibilidade, se tivesse feito campanhas educativas nos meios de comunicação, mostrando que, enquanto ainda não tinha vacina, e mesmo com vacina, o distanciamento social, o uso de máscara, a higienização das mãos necessárias. Aí agachou um pouco o presidente da República e ele resolveu não comprar vacinas. Não comprou, enquanto o mundo todo negociava as vacinas que iam aparecer, e nem vão receber aí a paz, não tem como negar. Ofereceu dez vezes. O mundo todo quase começou a vacinar em janeiro. Se a gente tivesse começado a vacinar em janeiro, é claro que a gente não tinha esse número de óbito, isso é visível. Isso é visível. Então, o que é que acontece? O governo leva a gravidade mais grave, inventa um medicamento, iludindo os brasileiros que se tomar hipertina não tem doença, ou que se tiver, não é grave. E aí, cria um medicamento, quer dizer, inventa um medicamento que é muito transitável, que é de uma cloroquina. Que um ano atrás, se eu não tivesse mais do ano passado, pensado nisso, tudo bem. Mas hoje existe, no mínimo, 30% de grupos, provando que a cloroquina não tem eficácia. E o governo, essa CPI, o que eu vejo, ele está tentando legalizar esses medicamentos, porque foi usado muitos recursos públicos para comprar o medicamento que não tem eficácia terapêutica. E mais, deixa eu dizer aqui, médico, que eu sou médico, médico que tem autoridade, para prescrever o medicamento, mas aquele que a ciência provou que ele é eficaz para aquela patologia. Você imagine se se abre um procedente desse e qualquer médico e verdade, de tratar tal doença, por isso, para fazer uma experiência. Esses fundos podem, Daniel, isso é muito grave. Então, eu vi, como eu disse, na CPI, o presidente da interior, o grupo, o presidente que veio aí, o presidente, ele disse que o presidente disse que o correto é o correto. Aí eu disse, então, vocês podem convencer a população que é um povo que tem atenção de morrer. Vocês fizeram tudo correto, não fizeram correto. e continuam sem fazer. Eu entendo a dificuldade do ministro da Saúde fazer um propósito publicitário educativo real que impressione as pessoas que têm positividade. Porque ele vai pedir para o aglomerado e o presidente da República aglomera quando continua aglomerando e sendo aglomeração e utilizando máscaras. Agora, isso é mais grave ainda. ele tem que responder. Porque o próprio secretário de comunicação que a gente interrogou, ele disse que tem que gastar 285 milhões de reais com campanha publicitária que ele viu. No mínimo, o presidente falou que noco essas propagandas ou essa campanha publicitária que pouca gente viu, mesmo tendo tido gastos e recursos públicos. Não tenha dúvida que eu fiquei impressionada sabendo que a maioria das pessoas não teriam morrido. morre esse tanto de e morre outro tanto de brasileiros e brasileiras que não estão tendo acesso a outros tipos de tratamento. Você vê pessoas não assistem de cirurgias ecopélicas há um ano. Isso é muito grave porque eles vão se aguardar. Então, nós temos óbvio por fome porque o governo não auxilia as micro e pequenas empresas. E agora botou uma auxílio emergencial de R$ 150,00 do lugar que os estudos nem auxilia as pessoas que estão imitando. Ou morre de fome ou morre de covid ou então se tem uma para conseguir uma cirurgia em que o Brasil não tem ideia do que esse país esse governo é o maior e tem uma experiência que foi eleito pelo povo mas ele está servindo ou foi agora sem lidar com o povo brasileiro. Muito obrigado a senadora Zenad Maia do PROS do Rio Grande do Norte agradeço também a Raniele Veloso. Raniele, por favor. Muito obrigada senadora a gente espera a tramitação desse projeto de lei que estabelece o piso da enfermagem profissão que ainda não tem esse piso ficaria acima dos R$ 7 mil de acordo com a proposta e também a regularização da carga horária também sobre a CPI da pandemia Arine mais tarde leva o detalhe sobre a possibilidade de reconvocação do ex-ministro Pazuello que participou ontem dessa manifestação no Rio de Janeiro que a senadora Zenaide Maia citou muito obrigada senadora Obrigada a vocês Raniele eu costumo dizer que informação é poder então é isso que a mídia está fazendo o que está combatendo as pequeninas são as mídias de verdade e a gente sabe que se o presidente resolvesse fazer uma campanha real ajudava a grande mídia e vocês todos a combater as pequeninas nesse momento de pandemia Muito obrigado Obrigado Raniele até amanhã Até amanhã e boa semana para todo mundo tchau tchau Muito obrigado Olha só vamos repetir as ofertas que você encontra Tchau